O Luiz Henrique Santa Rosa, de 17 anos, morreu após levar um tiro no pescoço no município de Japaratuba. O pai dele, o Ademilton, falou com exclusividade com o nosso repórter Adelson Barreto. Bota na tela. O que é que você sabe a respeito do assassinato do seu filho? Passou um carro na hora que ele ia pegar uma namoradinha e efetuou o disparo no pescoço do meu menino. Agora o seu filho, um garoto, adolescente de apenas 17 anos de idade, a informação que você nos passara é que se trata de um garoto de bem. Graças a Deus eu soube educar meu filho, ele era de bem com todo mundo na cidade, em todo canto. Só queria saber do estúdio e o futebol dele e foi interrompido agora. E um garoto com um futuro promissor. Exato. Ele, atleta. Atleta, exatamente. Menino bom, jogador. Sendo já observado por alguns empresários? Eu estava sendo já chamado para ir para um time aí, porque eu não sei dizer, não sei se era o Capela City, um negócio assim. Porque assim, eu só dava mais o apoio a ele, né? E o que ele dizia para você e para a família é que se tornaria um jogador de futebol famoso e que iria melhorar a situação de vocês? Exato. Há poucos dias atrás mesmo ele chegou para mim dizendo que nossa vida ia melhorar daqui a mais de uns anos. E agora não tem mais meu filho. Emocionado o pai neste momento, uma tristeza. Deram um tiro em que região do corpo dele? No pescoço. No pescoço. Acertou no pescoço e a bala ficou alojada. Interrompido o sonho do seu filho, interrompido o sonho da sua família? Exatamente. Neste momento, qual é o recado que você dá para a sociedade? O recado que você dá e o apelo que você faz às autoridades? É que sempre, sempre, né, velho? Não deixe de... Nem sei, velho. Não sei, não sei nem o que dizer. Porque geralmente sempre, sempre a gente perde, a gente fala e nunca acontece o que a gente sempre espera. Acontece isso, tá aí, eu termino ali e sempre, sempre acontece as mesmas coisas. Mas o conselho é que eu dou, né? E se fosse pelo gosto dos pais, filho nenhum fosse para a festa, esses negócios que era bom. Seu filho nunca se envolveu com prega, nunca se envolveu com droga? Na hora... Menino de bem? De bem, de bem. Nem cigarro, nem álcool. Só quando é uma festinha, ele toma um pouquinho, nem se embebedava. Menino de super bem, meu filho. Triste, né? O Scooby estava no momento dessa entrevista, né, Scooby? Jogador de futebol, jovem, sonhador, mais um sonhador, que perde a sua vida de forma brutal, covarde, cruel. Precisamos que a secretaria investigue esses crimes. Nós não podemos tornar esses crimes apenas números, gente. Números ou subnúmeros, não é? Ou oficiais e oficiosos. Nós precisamos de apuração técnica. A família, um pai desse, merece uma informação precisa do que aconteceu com o seu filho. Já que o pai está relatando que o garoto aí não tinha envolvimento nenhum com a criminalidade. nenhum reiterou isso com vocês, não foi, Scooby? Com você e com o repórter Adelson Barreto, que o garoto estava sonhando em mudar a vida há poucos dias. Falou com ele, disse, pai, nós vamos mudar a história da nossa família. Como aconteceu e acontece com centenas de milhares de jogadores no Brasil inteiro. Mas, infelizmente, ele não teve a oportunidade. A sua vida foi ceifada de forma covarde. Cabe o quê? A autoridade policial, a secretaria de segurança, investigar. Não deixar com que isso, ó, caia no mar do esquecimento. Ah, foi mais um, é mais um assassinato, é mais um crime. Isso só favorece a bandidagem. Qual é a linha, qual é o perfil, o que foi que aconteceu? Tinha envolvimento, não tinha envolvimento? Foi um crime impassional, brigou com alguém, alguém voltou para tirar a satisfação? É o mínimo que o cidadão merece, é o conhecimento, uma justificativa técnica para o que aconteceu diante do assassinato do seu filho. É o mínimo.